A águia é uma ave admirável. Em sua espécie, é uma das aves que possui maior longevidade, podendo viver até os 70 anos. No entanto, para chegar nessa idade, aos 40 anos ela precisa tomar uma difícil decisão. Nessa idade, se alimentar já não é mais tarefa fácil. Suas unhas já estão compridas e flexíveis, não conseguindo mais agarrar as presas com facilidade. O bico alongado e pontiagudo se curvou contra seu próprio peito. Em função da grossura de suas pernas, suas asas se tornaram pesadas. Voar já não é mais uma tarefa fácil, como era 40 anos atrás, quando ela lançou voo pela primeira vez. Nesta fase, só resta duas opções para a águia. Ou se acomoda e morre, ou irá ter de enfrentar um doloroso processo de renovação, que irá durar cerca de 150 dias, caso ela escolha a primeira alternativa. Sua história se encerra aos 40 anos. Mas se ela escolher viver, ela irá voar para o alto de uma montanha, e se recolher em um ninho próximo a um paredão, onde não necessite voar por alguns dias. E após ter encontrado um lugar seguro, ela irá bater com o bico em uma rocha, até conseguir arrancá-lo. Após ter arrancado o velho bico, pacientemente ela espera nascer um novo, com o qual irá a arrancar as velhas unhas. Quando as novas unhas começam a nascer, ela passa a arrancar as velhas penas. Quando as novas penas nascem, ela já está renovada. Todo o processo durou cinco meses, mas a águia está renovada. Já pode sair para o famoso voo da renovação. Certa da vitória e de estar preparada para viver por mais 30 anos. Mesmo que essa história seja só uma lenda, ela serve para nos mostrar que muitas vezes em nossas vidas, temos que parar e refletir por algum tempo, e dar início a um processo de renovação. Devemos nos desprender de tudo aquilo que não é mais útil ou importante, para continuarmos a voar. Um voo de vitória, somente quando livres das barreiras e pesos do passado, poderemos aproveitar o resultado valioso que uma renovação sempre nos traz. Alça um lindo voo para uma nova vida de sonhos e realizações. Deus dá força alcançado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Os moços certamente cairão, mas os que esperam do Senhor, renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, versículos 29, 30 e 31. Voe alto, seja feliz. Amém. Amém.